A Prefeitura de Caxias do Sul recebeu uma nova frota de máquinas e veículos na manhã desta quarta-feira, em ato simbólico na Praça Dante Alighieri. A partir de agora, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos contará com 10 retroescavadeiras, mais um trator de esteira. Outros 16 carros que serão distribuídos entre as secretarias estão inclusos no investimento, que totaliza 9,2 milhões de reais em equipamentos adquiridos. Esta é a segunda etapa de entrega de máquinas viabilizada por meio do financiamento de 40 milhões de reais, assinado pelo Poder Executivo em setembro do ano passado com a Caixa Econômica Federal. No último mês de dezembro, outros 17 caminhões reforçaram a frota do município, em um aporte de 8,9 milhões de reais. O prefeito Adilode Domênico destaca que um dos objetivos é reduzir as despesas com manutenções. Tenho certeza que é o maior investimento da história da Prefeitura de Caxias do Sul na renovação de frota, com dois objetivos. Primeiro, poder atender a comunidade de forma plena e não ter sempre que dar a satisfação que está sem máquina, que a máquina está na oficina. Segundo lugar, para nós reduzir a enorme despesa que nós temos hoje com oficina. Nós pretendemos pagar o financiamento com a economia do que nós temos hoje de manutenção. Segundo o chefe do Executivo, todos os distritos caxienses serão contemplados com ao menos uma das máquinas novas. Já as antigas, que serão substituídas, devem ser leiloadas. A frota atualmente tem idade média de 12 anos. Mas o certo é que até setembro é o prazo final para nós termos recebido todos esses equipamentos. Ou seja, o início da primavera, que é um período que a gente aproveita muito para fazer manutenção de estradas no interior, preparando, inclusive, as estradas para o período de safra, nós teremos já todo o equipamento distribuído e reorganizado. Além da renovação, nós estamos comprando equipamentos que a Prefeitura de Caxias nunca teve. Por exemplo, um rolo compactador. Quando você faz um cascalhamento em uma subida, se você não compacta, na primeira chuva, esse cascalho vem todo para as valetas, para a parte mais baixa. Então, está chegando também nos próximos dias um rolo compactador. Quarta escavadeira mecânica, pesada. Nunca tivemos isso na frota. Então, vem muita coisa boa por aí. Mais um britador que estamos tentando comprar ou alugar, já que a Prefeitura tem uma enorme deficiência de brita. O evento contou ainda com a participação de secretários, subprefeitos dos distritos caxienses, vereadores, políticos de municípios vizinhos e servidores públicos. Repórter Luca Rotti, redação leovê.com.br